Primeiro, não me preocupo muito com a classificação. Segundo, gosto de pensar no Jorge Steiner como o comparatista. E, portanto, a minha relação com ele é por essa via. Primeiro, os alunos que me têm tido em Literatura Comparada, a primeira abordagem é logo lermos uma conferência do início dos anos 90, em Oxford, sobre o que é a Literatura Comparada. E interessa-me exatamente aquilo. Porquê é que ele me interessa como comparatista? Porque ele se coloca na posição de quem procura nexos e relações entre áreas de conhecimento, entre artes, entre pessoas. E o Jorge Steiner teve sempre, enquanto aquele que escreve e aquele que imagina, embora eu nunca tenha tido essa felicidade de o ouvir, ou seja, sim, ouvi-lo em conferências, mas não a ouvir como professor em aula, ele tem essa preocupação de ser, como ele dizia, o carteiro, o mediador, o iluminador. Ele dizia em italiano e o postino. O postino. Preocupado com o que acontece é o verdadeiro intelectual que olha para o mundo onde está, pensa sobre esse mundo, pensa que o mundo pode estar mal, ou por outro lado, que o mundo pode melhorar, certamente, e que tem uma preocupação enorme sobre isso e todo o seu trabalho, todo o seu trabalho tem provado esse tipo de situação. Portanto, é totalmente voltado para o exterior. O Carlos Matos, que ele que é tímido e que o conheceu, não sei, quer dizer, eu não vi ali nenhuma inibição, vi-o por um contrário, expressando-se, procurando que as palavras sejam todas claras, o mais claro possível. Era um homem que estava sempre à procura da página, mesmo que não tivesse um livro à frente. Esta imagem que a Ana Paula dá é impressionante. A Ana Paula dá é impressionante.